Oi maravilhosas, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente Me pediram pra eu fazer um vlog, né, de um dia de atendimento Mostrar o meu dia a dia e as coisas que eu faço E os atendimentos, enfim, então o vídeo de hoje é um pouquinho diferente Não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo Mas se vocês gostarem, né, e quiserem mais Deixa aqui nos comentários Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Dá um like nesse vídeo se vocês gostarem E é isso, são exatos 10 e 9 da manhã Eu acordei umas 8 horas, já tomei meu café Hoje eu tenho cliente 11 horas, é um pouquinho mais tarde Mas pra quem não sabe eu atendo em casa Meu espaço é em casa, então eu particularmente amo Mas eu sei que tem pessoas que já não gostam tanto Mas eu amo porque me dá uma liberdade de horário muito grande Então eu consigo atender em todos os horários, inclusive fora dos horários comerciais, né Que é de 9 às 6, consigo atender 7 da manhã Porque tem alguns prédios aqui onde eu moro Eu moro num lugar bem comercial Tem uns prédios que eles só funcionam a partir das 8, 9 Então eu perderia essa clientela que eu atendo de manhã cedinho, né Que vem e faz pra depois ir pro trabalho, enfim Então hoje eu vou começar a atender às 11 Eu tenho 4 clientes hoje E outra coisa que é super maravilhosa também Essa questão de atender em casa É que ele me proporciona horários Eu posso agendar as clientes em horários mais distantes Por exemplo, 11 Depois eu vou ter uma... É... Uma hora Depois eu vou ter uma 4 Depois eu vou ter uma 6 Nem tá tão distante assim Mas às vezes eu agendo, por exemplo, cliente 9 da manhã Depois eu só vou atender de novo 4 da tarde Mas eu tô em casa, então é tranquilo Eu consigo fazer outras coisas Diferente de uma sala comercial Que quando você vai agendar Você tem que agendar numa escadinha Pra você não ficar muito tempo à toa, né Lá na sua sala Então não tem nenhum problema eu atender 9 da manhã E depois só atender 6 da... Da... Da noite, né Porque eu tô em casa e consigo fazer outras coisas Então é isso Eu vou me arrumar Pra poder atender essa cliente 11 horas São 10 e 10 agora E vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês E a gente vai conversando no decorrer desse vídeo Meu quarto A televisão, ela fica no meu quarto Ela não fica na sala Aí aqui você já sai na minha... Na minha sala Na minha sala não tem nada demais, ó E muitas clientes Elas não... Elas demoram pra se atentar que eu moro aqui Porque não parece uma sala de uma casa, né Porque não tem televisão nem nada Então elas demoram pra perceber isso Aqui é a entrada Que é uma escada caracol Temos o espelho E aqui é onde eu atendo Eu vou dar uma arrumadinha também rapidinho Antes da minha cliente chegar Tá limpinho É só ter que dar uma arrumadinha Colocar as coisas nos lugares E é isso Aí eu fecho a porta do meu quarto Então fica assim E aqui subindo Você meio que já dá de cara com o banheiro Mas eu sempre deixo a porta fechada E aqui é o estúdio Já penteei o meu cabelo Já passei filtro solar, né Protetor solar no meu rosto Já passei uma maquiagenzinha também É... Tô com roupa de academia Coloquei uma blusa Vou colocar um tênis Mas é porque no final do dia Eu quero tentar fazer uma atividade física Tem um parque aqui pertinho Eu quero ver se eu consigo pelo menos andar uns 30 minutinhos de bike Eu tô tentando inserir mais a atividade física na minha rotina Se não de manhã à noite Porque é necessário Porque a gente tem que fazer, né Uma atividade física Hoje de manhã eu não consegui acordar cedo Mas eu vou tentar no final do dia Dar um pulinho lá E é isso Já tá tudo arrumado Tô só esperando a minha cliente Já são 10h44 Daqui a pouquinho ela tá chegando Ela chega 11 horas É... Preparei minha garrafinha d'água Eu tô tentando beber bastante água durante o dia, né Porque na correria a gente acaba esquecendo Mas... É isso, gente Bebam água, né A gente tem que beber bastante água Então eu já deixo duas garrafinhas aqui dentro do estúdio Que é pra eu ir bebendo entre os atendimentos Porque o dia passa muito rápido E aí se você não prestar atenção nessas coisas Você só percebe no final do dia que você não bebeu água Então, bebam água Meninas, acabei agora Essa minha cliente das 11h Era a manutenção Do volume brasileiro E levamos cerca de uma hora É... São... Meio dia e nove agora Meio dia e nove E só demorou mais um pouquinho Porque eu fiquei tirando foto Enfim Mas esse atendimento dela Levou cerca de uma hora E aí Quando eu tava levando ela lá embaixo Tô até ofegante Porque eu corri O entregador Do lugar que eu compro o adesivo Chegou juntinho Coisas que acontecem, né Graças a Deus É... E aí eu consegui receber E chegou meu adesivo de meio segundo É... Eu não tô gostando mais de trabalhar com adesivo de um segundo Eu testei adesivo de meio segundo Gostei Inclusive tô usando até Essa aqui da Macy Meio segundo Muito boa E é isso Agora são meio dia E dez Eu vou preparar alguma coisa pra eu almoçar Porque eu tenho atendimento quatro horas, né É uma colocação E daqui a pouco eu vou fazer um design É bem rapidinho E a menina ela trabalha aqui do lado Então não marcamos um horário mesmo É... Na hora que ela consegue Ela vem e eu faço E é isso Agora eu vou preparar meu almoço Gente, eu falei que eu ia fazer alguma coisa pra eu almoçar Mas aí acabou que eu lembrei que eu tava batendo a roupa, né E ela tinha acabado de bater E eu gosto de estender assim Que... Acaba de bater, né Pra não ficar com cheiro ruim dentro da máquina Aí eu fui estender a roupa Era pouquinho a roupa Graças a Deus É... E eu amo fazer... Conseguir fazer essas coisas no meio do meu dia Não só bater uma roupa e estender Mas também outras coisas, né Porque trabalhar em casa me permite isso E aí eu lembrei que eu tô adiando ir ao mercado já tem uns cinco dias E que eu não tinha nada pra poder fazer o meu almoço Então eu resolvi pedir uma comida E aí a quentinha chegou super rapidinho E tô aí mostrando pra vocês E a comida chegou já era mais ou menos um... 1h40 da tarde E nesse meio tempo meu celular acabou descarregando E eu fiz um atendimento Mas não consegui mostrar aqui Foi um atendimento de design de sobrancelha Não consegui mostrar pra vocês E a minha cliente das quatro chegou E eu tava atendendo ela E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto São nove horas da noite, eu acabei de atender minha última cliente, que era cliente das seis, que na verdade pediu para chegar às sete, e seria uma manutenção, mas ela veio sem cílio, então virou uma nova colocação, e aí ela pediu para eu colocar o mega volume, que leva um pouquinho mais de tempo, ao invés de uma hora e meia, eu demoro ali umas duas horas, duas horas e dez, mais ou menos, e é uma cliente que a gente gosta muito de conversar, deixei um vídeo aí rolando, né, do atendimento, e cachorro latindo, eu já estou até sem maquiagem, toda xixi lenta, mas é isso, mostrar aqui para vocês a realidade. E quero mostrar para vocês também quanto que eu faturei hoje, terça-feira, nunca foi sempre assim, viu? Hoje em dia sim, eu atendo praticamente todos os dias, dificilmente tem algum dia da semana que eu não atenda ninguém, e normalmente eu atendo de segunda a sábado, nem que seja um atendimentozinho, mas eu estou atendendo todos os dias. Então hoje o faturamento, a primeira manutenção foi R$90,00, e teve um design, né, que foi R$30,00, que eu não gravei, que tinha acabado a bateria, e aí teve uma colocação no valor de R$130,00, e agora para finalizar, né, a última colocação de R$150,00. Então fiz a soma aqui, esse foi o valor que eu faturei hoje. Não é faturamento, né, é porque acaba tendo que tirar o material que eu usei, a luz que eu gastei, mas o bruto, né, foi esse valor que eu fiz hoje. E aí vocês me falem aqui nos comentários se foi um valor bom, se foi um valor ruim, se foi um valor médio. Para mim, especialmente, é um valor muito bom, até porque quando eu trabalhava, quando eu trabalhava até pouco tempo atrás, que eu era CLT e eu era recepcionista num bairro aqui próximo, né, eu ganhava, vamos ver aqui, o meu salário dividido pelos dias que eu trabalhava. Então eu ganhava mais ou menos isso aqui, pelo meu dia trabalhado. E eu pegava BRT lotado, tinha que estar lá todos os dias, enfim, quinto dia útil, meu salário ainda por cima atrasava. Então, assim, eu acho que é um valor muito bom, né, você fazer esse valor que eu fiz em um dia, para mim é muito bom. E olha que eu não atendi o dia inteiro, né, eu atendi em horários bem espaçados. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de dar um like, se inscrever no canal. O meu dia, gente, ele é super tranquilo. A minha rotina, ela é bem tranquila. Minhas clientes também, o atendimento, né, as minhas clientes são bem... Elas estão super tranquilas também, graças a Deus. E eu amo muito trabalhar em casa. As pessoas até me perguntam, ah, mas tem essa questão de você estar colocando pessoas que você não conhece dentro da sua casa, energia... Gente, graças a Deus, sabe, sempre deu certo, sempre ocorreu tudo certo. E eu gosto muito, porque me dá uma flexibilidade muito grande. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo e até a próxima.